que tem meu amigo Pucuman primeiro lugar é colocar cada coisa em seu devido lugar é criar um esquema para que Everaldo Everton e Kauli joguem nas suas posições que são mais letais não abrindo mão de recomposição mas aí por exemplo, o trio de oitos ao invés de ser Everton Kauli, Xander e Jean Lucas poderia muito bem ser facilmente Tassiano, Kauli, Xander e Jean Lucas montados os três com dois meios atacantes e um atacante mais à frente que é Everaldo como referência eu acho que o grande problema de Senne hoje é justamente a falta de não é nem de ser inventivo é de colocar as peças no lugar onde as peças realmente funcionam um centroavante para fazer gols um meia que enxerga o jogo para ser agudo para fazer gols um meia que tem uma visão mais periférica para armar a jogada e os jogadores de marcação e os caras que carregam o piano para carregar o piano Senne quer colocar Kauli de falso nove Everaldo de auxiliar de ponta direita Tassiano de auxiliar de ponta esquerda e eu acho que só na cabeça dele isso funciona mas aí meu amigo Fernando e meu amigo Pucuman e vocês que estão assistindo isso tem um porém ele conquistou 39 pontos jogando dessa maneira com Kauli de falso nove com Everaldo de auxiliar de lateral direito com Tassiano com auxiliar de lateral esquerda com Everton Ribeiro com auxiliar de volante e por aí vai e ele vai jogando a essa maneira e o fluxo vai sendo feito dessa maneira só que infelizmente o Bahia tem uma disposição tática e futebol é algo que a gente olha e é muito dinâmico que as equipes estudam e marcam a gente então Everaldo já está marcado aqui de lateral direito de clone de lateral direito Tassiano do lado esquerdo o nosso querido Kauli sempre tem uma dobra ou até mesmo três jogadores em cima Jean Lucas eu vou usar o termo de um amigo meu que eu achei sensacional Jean Lucas rebolando fantasticamente num rebolo incrível Jean Lucas deixou de ser aquele cara que dá o tapa de primeira que marca que é efetivo Jean Lucas agora virou globeleza o que rebola nosso negão é uma maravilha joga muita bola joga mas se fizer o simples melhor ainda e aí meu irmão você deixa tudo nas costas de cara Alexandre que tenta fazer as coisas da melhor maneira o que eu mudaria não mudaria peça alguma desse time nenhuma não colocaria lútil de titular não faria nada disso eu colocaria simplesmente Kauli e Everton numa linha mais equada sendo dois meias de ligação um pelo centro atacando abriria Tassiano na direita Caio Alexandre no meio e o cinturão de três com o nosso querido Jean Lucas ou seja três volantes e liberaria as extremidades para os laterais atacar e isso vai dar o Bahia cruzamento de bola para Everaldo brigar com essa bola na frente poderia chegar com Everton e Cauli com Tassiano e com o nosso querido Jean Lucas eu posso mostrar isso para vocês de maneira mais categórica porque para mim é muito fácil de fazer um esquema desse porque a gente está perdendo literalmente espaço por conta justamente não é nem da burrice eu não coloco como burrice eu coloco como teimosia em um esquema que não está mais funcionando porque você tem sua melhor arma qual é a melhor arma do Bahia hoje? Os meios campistas e eles estão jogando de maneira equivocada e aí você perde o potencial de um Everton Ribeiro perto da linha de gol você perde a letalidade de um Everaldo na linha de gol e Cauli de frente para o gol de cabeça erguida Cauli está jogando de costas e aí meu irmão só não vê isso quem é cego aí a gente traz essa questão e aí a gente tem também modificações a esse esquema tá Fernando? A gente poderia muito bem ter Juba numa segunda linha muito facilmente fazendo essa bola no lugar do próprio Everton Ribeiro tem aí por exemplo quiser reforçar a marcação um resim de fazenda essa primeira perna de volante junto com os outros dois e aí você dá ao time uma letalidade ou pelo menos tenta ter uma letalidade com jogadores que são mais letais próximos do gol e o Bahia não traz isso hoje o Bahia traz hoje um esquema letárgico um esquema que já ganhou jogos que já fez já aconteceu eu concordo não vou tirar o mérito de 100 nenhum disso o mérito é todo dele por ele ter conseguido esse mérito mas eu vou trazer pra vocês aqui o que eu tô falando aqui é exemplificado isso aqui ia funcionar muito bem isso aqui ia funcionar muito bem ó com o nosso querido Jean Lucas aqui pelo lado esquerdo esse sete aqui não existe esse número tá aqui é o K Alexandre jogando dessa maneira e fazendo com que o jogo seja dessa maneira observe que você vai ter um cara pra poder fazer o pêndulo de um lado pra outro você vai ter Tassiano cobrindo um lado Jean Lucas domina o outro e esses três aqui sem obrigação nenhuma de marcar voltando aqui pra uma recomposição porque hoje joga assim Jean Lucas aí tem Tassiano de auxiliar de lateral o outro de auxiliar de lateral e o outro fechando a trinca de volante e esse cara aqui jogando de costas pro gol ou seja jogadores jogando em posições erradas e rendendo menos do que eles podem falar o que é que você faria de diferente Fernando boa noite boa noite João tudo bem olha a primeira coisa eu deixaria de inventar pra mim Sene tá inventando até nas substituições é ontem mesmo ele tirou é Ademir o Bahia precisando de ganhar ele tirou Ademir e colocou Iago pra fazer um ponta Iago foi contratado pra ser lateral a gente tem Juba que tem um histórico muito forte num esporte que sabe atacar fez o gol do Bahia ontem aí ele recuou a Juba pra poder dar a saída de bola do Bahia que tá manjada também eu tava ouvindo seus comentários mas outra coisa tá manjada todo mundo já sabe que vai ficar um zagueiro batendo bola pro outro batendo bola pro outro depois vai pra Juba porque a área já tá enfiada na ponta direita né então assim concordo com você quando você falou de Cauli Cauli tá muito mal posicionado no campo tanto que no jogo contra o Flamengo Cauli apareceu por quê? porque Cauli deixou de ser aquele falso nove foi pegar a bola na defesa pra sair jogando abrindo os espaços do Bahia que tava tudo fechado e Cauli abriu um monte de espaços e a bola rápida Cauli é um jogador inteligente Cauli não é pra jogar de costas pro gol concordo plenamente com você quando você fala isso aí a gente pega o nove como você mesmo falou tá na ponta direita e servindo de ajudante de lateral aí quando Everaldo vai pegar na bola na direita pra cruzar que tá na área só tá seando e ele e ele deveria estar recebendo o cruzamento de áreas ou de outra pessoa caindo pela direita ele tá fazendo o cruzamento ah deu sorte o Bahia fez gols o Bahia tá fazendo o Bahia hoje é o quinto time que faz mais gols mas já manjou como você mesmo falou o time do Bahia já tá manjado já tá fácil de armar o esquema do Bahia o que é que todos os outros times começaram a ver que o Bahia não se dá bem aperta o Bahia na saída de bola e aí o que é que acontece o Bahia perde o seu toque especial não concordo um pouco quando bota Jean Lucas muito na esquerda porque os melhores jogos de Jean Lucas foi quando ele caía pelo meio mesmo lá na lata esquerda mas não como um ponto à esquerda caía pelo meio abrindo jogadas pra que as pessoas pra ir armando o time aquela bola quando Jean Lucas ele e que ele não sei o que aconteceu com Jean Lucas que Jean Lucas ele vinha da esquerda pro meio e batia forte no gol tanto que fez gols e forçam também alguns goleiros a fazer grandes defesas Jean Lucas deixou de fazer esse futebol e o que me preocupa mais ainda João é que ontem Juba falou que ele não consegue atacar porque ele é a pessoa responsável pra armar o esquema do Bahia quem então arma o esquema do Bahia onde os caras responsáveis é o lateral esquerdo porque Juba tem a qualidade dele Juba tem uma visão de jogo boa porque não bota Juba um pouco mais adiantado então pra ele fazer essa armação do Bahia mais adiantada se ele quer um cara caindo pela esquerda Juba deveria fazer esse papel pra mim que Jean faz e bota Jean mais no meio marcando junto com Everton e criando oportunidade de Jean cair tanto pela direita como pela esquerda e pega o Iago e bota na lateral você fica com o time mais defensivo de um lado e você tem Juba que pode fazer um movimento todo pela esquerda como pode fazer a área esse movimento todo pela direita e aí vai ter ajuda de outro vai ter que tirar alguém nesse time infelizmente alguém vai ter que sair hoje tiraria o Everaldo ou o Tassiano tiraria o Tassiano porque o centroavante tem que ter então assim Everaldo é aquele cara que a torcida cai matando como tá caindo matando em cima de de Cauli porque estão em uma posição errada Cauli deixou de ser aquele jogador do ano passado porque Cauli tá jogando de costas pra defesa Cauli tem que jogar de frente quando ele pega às vezes tem três pessoas marcando ele ele rapidamente vira o corpo ele deixa um espaço imenso na frente dele e ele toca a bola fácil aí o que é que acontece não tá fazendo isso por quê? pelo esquema de jogo dele eu não entendo o que o Rogério Stene tá querendo criar no Bahia Rogério Stene eu vi quando veio pro Bahia eu fiquei preocupado porque Rogério Stene ele tem uma imagem muito negativa de relacionamento de grupo é aqui no Bahia graças a Deus até agora ninguém se queixou disso e parece que ele tá com o domínio do grupo e o grupo tem um bom relacionamento com ele espero que continue mas ele tem que parar de inventar ele tem que ver que ele precisa mudar o esquema de jogo do Bahia o esquema do jogo do Bahia não pode continuar de forma nenhuma mesmo porque já tá manjado como você falou e tá fácil de marcar a grande questão Fernando e meus amigos que assistem a gente aqui não é só estar fácil de marcar e nem tá manjado a grande questão é que o Bahia não é letal porque as peças de letalidade estão associadas ao plano defensivo de jogo a gente não vê por exemplo Everton Ribeiro criando uma grande jogada a gente não vê Cauli chutando uma bola criando uma grande jogada qual foi a última vez que vocês viram Everaldo finalizar além das bolas que ele finalizou muito bem ontem e Cleitinho o goleiro do Bragantino pegou pra caramba há muito tempo Everaldo não finaliza a bola fica atrás Everaldo fica assim eu tenho que fazer um papel defensivo eu tenho que marcar eu tenho que correr atrás eu tenho que dar combate Everaldo sai todo jogo toda vez quando ele é como é que eu posso dizer toda vez que ele é substituído ele sai morto porque ele sai morto porque ele tem que voltar mas que ele ajuda em lateral direito eu conversei com o Roger nesse jogo do Bahia Flamengo o Roger que foi jogador de bola e aí Roger brincou comigo e falou assim o time cerca 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 e não fura e eu dei risada porque era o jeito que ele ficou no jogo do Bahia e Bragantino do Bahia do Bahia de lá do Sport TV chamou o Bahia de Alan Milicio e é verdade o Bahia hoje está o verdadeiro Alan Milicio o Bahia é o time que mais troca passes sabe quando o Bahia tocou mais de 700 passes ontem mais de 700 passes com pouca eficácia mais de 700 passes com o time sem fazer as coisas do jeito que deveria fazer ai João a culpa é de quem existem várias culpas a primeira delas com o que tem aí como o colega perguntou como o Pucuman perguntou como mudar com as mesmas peças com os 11 dessa maneira ai vamos lá Fernando vamos mudar digamos que a gente que a lesão de Tassiano tenha sido muito grave tá a lesão de Tassiano foi muito grave muito grave vamos lá não estou agora não espero que não ai eu boto Iago Borducci aqui na lateral esquerda eu trago o Caio pra cá fazer uma linha de dois certo e trago o Bahia pra um 4-2-3-1 e ai velho porque um 4-2-3-1 Fernando simples eu tenho o Juba na posição que ele é mais letal posso fazer essa dobra defensiva certo essa dobra defensiva com Iago deixo e monto até um trio de de volantes ou de jogadores de meio e continuo com a minha com a minha ideia e ai a minha tá sem a ideia é sua se você quiser eu ensino como é que faz não tem problema e aqui ó eu faço aqui ó um trio de jogadores de meio e até mesmo cara eu trago o Everton você não gosta tanto do Everton como jogador construtor eu trago o Everton pra esse jogo construído e eu centralizo o Cauli pra jogar como um quadrado e Juba fazer na frente e Juba e Everton na frente porque porque coloca o Juba onde ele foi mais letal a vida toda que é na segunda linha eu tenho um trio de marcação mais forte do lado esquerdo de fato e de certo o lado direito não fica muito forte marcando tá mas aí meu irmão com a bola o jogo é construído o jogo é construído a direita se você fizer essa parte aí você pode fazer com que a Alexandre cubra a lateral direita e você pode fazer com que Jean Lucas caia na de Caio quando precisar de apoio porque aí facilmente Juba desce e faz essa ajuda aqui a Iago tranquilamente e outra coisa vamos lá pô João uma coisa que eu acho que tem pegado me pegado um pouco Everton Ribeiro craque de bola monstro 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 mas tem jogos meu amigo que eu abriria a mão de Everton Ribeiro e colocaria até um próprio Lúcio e aí meu irmão de novo o esquema muda e aí muda pra melhor ó eu centralizo Cauli eu abro o Lúcio pra direita certo e faço uma dobra aqui e se eu quiser mais força no meio pra marcar eu boto o Resende no lugar de Jean eu não tô dizendo que já é horrível não eu tô dizendo variação com o que a gente tem hoje 7h20 da noite o bairro anunciou ninguém encanto nenhum e nem vai anunciar então é isso vai morrer com o que tem aí e aí vamos fazer o que sabe uma coisa que me deixa chateado eu tava tava vendo o elenco do Bahia eu nunca eu não sou de criticar jogadores eu acho que o cara é pai de família é um profissional e a gente tem que respeitar o time contratou e tal mas qual foi o sentido de Rogério pedir a renovação de é esqueci o nome dele agora o zagueiro do Bahia é David Duarte David Duarte qual foi o David Duarte esse ano a renovação de Iago Felipe qual foi o sentido da renovação de de Resende Resende é bom jogador pra série B pra série A bem desculpe quem gosta mas não acho que é esse jogador pra série A então tem 3 jogadores aí ocupando espaço que poderia vir mais um ou dois jogadores com a mesma linha de salário melhor pra o Bahia fora alguns outros jogadores do Bahia aí o Bahia fica com David Duarte que é um jogador mais velho e libera Marcos pra ir pra o Atlético do Paraná e a primeira contratação que o Bahia fez na época a Era City foi o Marcos zagueiro que veio do Ceará que é um menino que teve futuro então tem certas coisas assim na teimosia de cine e da forma de cine que eu não consigo entender não consigo mesmo é aquela coisa de não gostar de trabalhar com jogadores jovens é uma coisa absurda por exemplo ele não queria Stupinan Stupinan entrou por causa da Sida que pediu o cara entrou fez 3 gols o primeiro jogo dele foi 2 ou 3 gols pronto caiu na grada da Sida a Sida começou a pedir ele entrou e começou a fazer gols e aí ele começou a botar e mudar o esquema de jogo Gabriel Xavier entrou no time do Bahia por quê? pressão da Sida pressão da imprensa baiana Gabriel entrou e mostrou que o Gabriel Xavier é hoje a melhor zagueira do Bahia isso deu muito bem com o Canuf ou seja se ele deixasse de ser tão teimoso assim e começasse a ver que pode ter soluções como você falou no elenco ou na forma de jogar ele não tem variação de jogo o Bahia hoje não tem variação de jogo é o mesmo jogo de tempo ontem por exemplo ele botou para o Bahia ficar no 4-3-3 quando ele botou o Bahia ficar 4-3-3 o que ele fez? perdeu ele tirou ao mesmo tempo Caulinho que tirou ao mesmo tempo vai para o Ribeiro quem era o cara que ia sair jogando a bola aquele cara que para botar o tapa final não teve porque ele deixou Caio Alexandre no campo e botou hoje eu estou meio chateado umas coisas o 14 do Bahia que tinha o do Inter Depena e Depena joga mais adequado lançando a bola ou seja aí ele matou ele botou 3 atacantes mas ele tirou Caulinho e Caulinho tinha que continuar no jogo se ele tivesse que tirar para botar o Depena ele tirava Jean Lucas que não estava bem no jogo e deixava Caulinho ali para fazer a jogada para os caras ou seja eu não consigo entender ele quer jogar ao mesmo tempo com Caulinho e Everton ao mesmo tempo quando quer tirar tira os dois aí o Bahia perde a criatividade ou ele quer ter muita criatividade ou nenhuma criatividade eu não consigo ver algumas coisas de bom senso em Rogério Senni nesse período do Bahia é um fora Rogério Senni não mas é um cara que eu acho que na minha concepção o pessoal do Grupo City tem que chamar a orelha puxar a orelha dele e ter uma conversa e dizer assim pô está dando de profissão pardal que loucura é essa outra coisa meu velho precisamos variar você precisa mudar o esquema de jogo você tem que criar um novo esquema de jogo porque já está manjado isso aí o pessoal está marcando fácil e a coisa está complicada o que é que o Bahia tem hoje é uma qualidade fantástica de jogadores do meio de campo que sabem procurar espaço vazio e tocar mas quantas vezes nós perdemos a bola no início ali de um passe de uma pressão maior ontem mesmo dois lances nós quase tomávamos tomávamos gols do Bragantino por causa dessa tomada de bola ali e duas vezes uma vai com o Caio e outra vai com o Everton Ribeiro ou seja os jogadores esperados de bola a gente tem que repensar João e eu acho que esses 12 dias é o momento do Bahia repensar ontem eu estava falando com os amigos eles estavam brigando você está chateado se o Bahia não repensar o Bahia não fica entre os 10 primeiros com os 4 com os 5